Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Em 2017, as contas do governo apresentaram um déficit primário de aproximadamente 124 bilhões de reais. O valor corresponde a 1,9% do PIB, que é a soma de toda a riqueza produzida pelo país. O resultado é a diferença entre as despesas do governo federal e as receitas, somando impostos e tributos. O valor de 124 bilhões ficou dentro da meta estabelecida pelo governo, que era de um déficit fiscal de até 159 bilhões de reais. Os dados foram divulgados agora há pouco pela Secretaria do Tesouro Nacional. Apesar de ainda registrar déficit, as contas do governo em 2017 tiveram um resultado melhor do que em 2016, quando o saldo negativo atingiu um recorde de 161 bilhões 270 milhões de reais. A Secretaria do Tesouro Nacional confirmou nesta tarde os dados apresentados na semana passada, que mostram que, em 2017, o rombo da Previdência chegou a 182 bilhões 450 milhões de reais. Esse valor representa um aumento de 21,8% em relação a 2016, quando o rombo foi de 149 bilhões 730 milhões de reais. E vale explicar que esses números correspondem à Previdência Social, que é o sistema que paga a aposentadoria dos trabalhadores do setor privado. Quando a gente soma isso ao déficit dos regimes próprios dos servidores públicos, o rombo de 2017 foi de 268 bilhões e 800 milhões de reais. E a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo do presidente Michel Temer foi tema de uma entrevista dele com o apresentador Silvio Santos. O presidente postou um trecho dessa entrevista hoje em uma rede social. Vamos acompanhar. Se os deputados não aprovarem a reforma da Previdência, é verdade que daqui a dois ou três ou quatro anos o governo não vai ter mais dinheiro para pagar a Previdência de ninguém? É verdade isso? Silvio, eu vou dizer a você, primeiro, quero cumprimentar você e todas as suas colaboradoras, né? Mas, em segundo lugar, eu quero dizer a você que, realmente, se não houver uma reformulação da Previdência, o que vai acontecer daqui a dois, três anos? Aquilo que aconteceu em Portugal e na Grécia. Ou seja, a dívida previdenciária é tão grande, tão expressiva, que lá foi preciso cortar 30%, 40% dos vencimentos dos funcionários públicos. Quer dizer que lá na Grécia e em Portugal, quem ganhava, digamos, mil reais por mês, recebia como Previdência, passou a receber 600 só. 600, porque teve que haver um corte. Por que nós estamos fazendo a reforma da Previdência agora? Para prevenir o futuro. E em entrevista hoje à Rádio Band News, o presidente Michel Temer disse que, ao fazer a reforma da Previdência, o governo está aplicando o princípio da igualdade previsto na Constituição Federal e acabando com privilégios. Você sabe que um milhão, mais ou menos, de servidores públicos, que ganham muito acima de 5.645, representam praticamente metade do déficit previdenciário, ou quase metade do déficit previdenciário no país. 29 milhões e 500 mil trabalhadores do setor privado representam esta metade e mais metade. Então, você veja a distorção geradora dos privilégios. O que é exatamente o privilégio? É alguém que ganha muito acima dos 5.645 e que se aposenta com integralidade, ao invés de aposentar-se com 5.645. Aliás, nós não estamos mais fazendo do que aplicar o princípio da igualdade estabelecido na Constituição Federal, que é uma das âncoras da nossa Constituição, o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei, ou, como diz hoje a Constituição, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Nós estamos aplicando o princípio da igualdade. E do instante que você diga, olha, quem ganha acima de 5.645 vai ter que fazer uma previdência complementar, você está acabando com privilégios. Porque você não dá uma aposentadoria especial para aqueles que estão no serviço público, ganham mais, e uma aposentadoria menor para aqueles que estão no trabalhador privado. Aliás, é interessante, aí entra sempre o tema da igualdade. A pergunta é a seguinte, será que o trabalhador público, naturalmente, que ganha mais com algum privilégio, ele trabalha mais arduamente do que o trabalhador privado? Ou será que é o contrário? Então, o princípio da igualdade aí é fundamental. E é isto que é o chamado combate aos privilégios. E ainda sobre a reforma da Previdência, a expectativa do governo é de que a proposta seja votada na Câmara dos Deputados no próximo mês. Uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas aponta que mais de 60% dos comerciantes e lojistas apoiam a aprovação das mudanças nas regras da aposentadoria. Segundo o levantamento, 66% dos entrevistados consideram importante a aprovação da reforma da Previdência, discussão que vem sendo tratada como prioridade pelo governo e por especialistas na área fiscal. As projeções para o crescimento da economia em 2018 são positivas e a confiança dos agentes econômicos está voltando, assim como os níveis de consumo. Essa necessidade da recuperação da economia, ela abrange não só a reforma da Previdência, como também a reforma, vamos dizer, fiscal e tributária, que é fundamental para se gerar mais emprego nesse país. Além da reforma da Previdência, os empresários também opinaram sobre outros temas. 79% deles consideram importante as recentes mudanças na política econômica para o crescimento do país. E 73% dos empresários também avaliam como positivo o teto de gastos do governo. O mesmo estudo aponta ainda que 70% dos comerciantes e empresários que atuam no segmento de serviços consideram importante a recente reforma trabalhista. E o governo considera que o apoio à condução da economia e ao conjunto de reformas é reflexo dos resultados positivos que elas trazem para trabalhadores, empresários e para o país. A alteração das normas previdenciárias imediatamente alteram e geram efeitos na economia. Como geram efeitos na economia? O Brasil sendo um bom pagador, o Brasil tendo suas contas em dia, o Brasil fazendo com que as contas previdenciárias se equilibrem, ele demonstra para o mundo e demonstra para o país que ele é um bom pagador. E esse efeito é visto por todos. Ele é visto pelos empresários, ele é visto pelos comerciantes, como demonstra essa pesquisa, ele é visto pelo próprio cidadão, que verá o preço do alimento baixando, que verá o preço do aluguel mais barato, as moradias sendo mais acessíveis a eles e vendo o Brasil cada vez mais pujante. Os analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central mantiveram a expectativa de inflação para este ano em 3,95%, abaixo do centro da meta estabelecida pelo governo, que é de 4,5%. Já a estimativa para o crescimento da economia em 2018 passou de 2,7% para 2,66%. Para o ano que vem, os economistas ouvidos pelo Banco Central apontam que o crescimento do produto interno bruto pode chegar a 3%. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto